Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ei, não é à toa que tem muito, não é? Oh oh! Ele lascou. Ah, é? Hum! Amateur. O que é o bando de amador? O que é... É arma, pô. Não é essa porcaria aí que vocês usam, não? Tem 250 upgrades isso aqui. Presta aqui Ah, não precisa de bateria? Ah, deve ter Algum segredo aqui, não é possível Não, na verdade não tem Não adiantou nada ser Stefan Bom, na verdade adiantou, né? Nós destruímos os comandantes Que eles não pedem Reforços Não, que... Sai, toma ruim Ah, vamos para a missão, vai Não tem nem sentido vir aqui, tá tudo fechado Essa parte foi rápida, precisa que ia demorar mais Deixa eu ver Agora a gente vai, sair aonde Uh-oh Uh-oh No Apareça Ah, vou ficar trocando de lugar, né? Ah, vou ficar Toma, filha da mãe Toma 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 E tem mais, tá? Talvez eu acho que tem mais O que é isso aqui? Essa é a aula de energia? A ID tem umas ideias Para criar as coisas, viu? Ah, fica de boa aí Não tem mais ainda Não tem mais ainda Não tem mais ainda Onde a carrego? Já tá no máximo Ah, cala, que susto Filha da mãe Porra, cara Ah, sério Que tinha aqui pra trás Ó, tem pra cá Mais ou menos Não é nessa É aqui Não é aqui Não, pô, é aqui Ah Tá E agora Pra onde eu vou? Ó, não é por nada não Mas eu acho que é pra cá O comando é onde a nova geração Super Soldata Estão sendo fabricados Do que nós sabemos Não, deve ter um ponto de entrada Para a regração Daquela área Ah, isso não é legal, cara Isso não é nada legal Isso não é nada legal Super Soldados Não, pô Ah, é pra cá Hum Hum Ha Should find those nuclear decryption keys Get off this space rock Ah, ah Don't shine on Estou meio perplexo, então estou em silêncio. Ok, estou imprimindo as ferramentas de decrypto agora. Você fez isso, Blaskovic. Agora faça sua volta para a Terra, por favor, William. Klaus está em Londres. Ele vai trazer você para Berlim, uma vez que você saiba. Você fez isso, Blaskovic. Agora lascou, né? Ai meu Deus, caiu tudo aqui. Pera aí, gente. Ah, não. Ih, pessoal. Só um momentinho, por favor. Beleza, pessoal. Voltamos. Eu me embananei todo aqui. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Nota o som. Segurem o som. Nossa senhora. Alguém vai ser demitido? a pergunta como é que ele vai voltar mesmo e aí e aí e aí e aí e aí a senhora é o juros aí acho que é mais fácil entender japonês do que entender alemão assim não que eu queria questionar os métodos do Seja mais caras, você vai fazer exaltar os métodos cálculos e tal. Seja mais caras, o que vocêいるá é? Poderá se usar o seu instrumento. Você vai perder todo o seu instrumento. A gente vai aguentar o seu instrumento. Você vai perder todo o seu instrumento. Vou perder todo o seu instrumento. Estou fazendo todo o seu instrumento. Eu não quero perder o seu instrumento. Há mais caras. Não era pra você ter sobrevivido a isso. É... Ah, é? Morre. Oh, tá. Agora preciso carregar de novo. É... Como assim, cara? Eu não sei realmente o que ela está dizendo. Mesmo com legenda, é complicado de entender. Mesmo com legenda, gente. Eu não queria falar nada não. Nada contra, mas não dá pra entender não. A não ser que Alpha não seja Alpha. Oi, moço. Toma. Eu não tenho mais pra você. Vou levar o que eu estou ouvindo. Eu não tenho mais pra você. Que eu vou levar. Eu vou levar o que eu estou ouvindo. Ecuador, que alguém está desmoronando! Porra, eu ganhei aquele ca esperança que eu sou de hoje. A nossa esposa é uma esposa! Esta luta estávamos. Estou criando a arte de atacar os αeinos de cação. Esta é a passagem. Vocês estão filmados em casa! não morri a esse aí é parrudo saco então agora é o seguinte se for a primeira vez você tem cinco minutos para escapar uma coisa agora se for primeiro aviso aí quando você chegar em tal parte ela dá o segundo aviso aí é meio é meio tomo oi moço tchau moço aí então você gosta de matar os outros eu sou uma coisa ah é porque já é aqui ai entendi e aí eu só acho que ele morreu eu só acho que ele morreu e aí 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 Oh, s***. Uh-oh. Oi! Toma. E esse flash da sus de slide pra você também... É, filha da mãe! Filha da mãe, cara. Deu pro esquerdo, caramba. E agora? Ah, mas é claro. Mas é claro que tem que dar tudo aí, rapaz. Não faz isso, não. Hambúrguer. Jadon Tag. Tuglish. Gessen Starkan. Invesir Má. Sei lá que diacho que é isso. É o hambúrguer. Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Os caras ficam na espreita, cara. Eu vi isso. �� champanaga. Oh, oh. Ah! Té uma coisa! Polinc said rim. Toma. Até que não tá ruim, não tá? Tum. 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 Apareçam! Apareçam! Você não gosta de trabalhar por Rita? Então apareçam! Eu sou você, Alfred! Deixe-nos, espinhos! Eu tô aqui! Ótimo, vamos lá! Ah, mas espera aí! Ah, tá! É aqui, não é? Não, aqui vai pra lá! Então é aqui! Mas que... Ei! 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 vcI. burro de culatraf . Boa. Eu tenho uma igreja para o brasil. Tá aqui! Eu disse. Eu disse. Eu disse. Voltando a ilha das vitórias. VcAt. Desculpe! fossem rápida diatamente Pode power Jan, Jan! Um terrorista com porta do meu boletim E se você não entende, minha bol zehun forever vier! Oh oh Rápido Obrigado Isso flui as cruzes, isso flui Ai caraca Agora você está rascado Não Aonde? Espera aí Ah, tá Sim Rápido Londra Nautica Comando central de Londra Nautica Transporter número 4 Meu laden wurde vernichtet Eu tenho uma verdadeira terrorista E eu veni com o mesmo tempo E eu veni com o mesmo tempo E eu veni com o mesmo tempo Entendido, Transporter 4 Eu vejo que o mesmo tempo Vejo que o mesmo tempo Vejo que o mesmo tempo Dizendo, transparam Perder sua pele Rio L 곳 Dia Parada Está Descobrindo Rejeita Ou Todas Hola Sim Vem Lutica Sigo Klaus 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 Mas tudo que eu quero é ver você de novo. Dia de luz, frio. Ainda vivo, parece. Caraca! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Uh oh! Ah! Eu quero a fortaleza! Sim, comandante! A fortaleza sua posição! Ah não! Ah não! Eita, primo! Ah ah ah! Basta, não! Não, não, não! Não, 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 não! Eu tinha tentado umas duzentas vezes a primeira vez Beleza Mas pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas e compartilhadas Fica a cargo de vocês Então muito obrigado e até a próxima